Existe uma tradição de quando se celebra o aniversário do falecimento do Rabiúda Barilay. Esse dia é o dia 14 de Iyar, que é Pesach Sheini, exatamente um mês depois de Pesach. Não sei se essa é a data exata, mas assim ficou a tradição que 14 de Iyar, também a ilula do Tanar Abimeir Balanes, é no dia 14 de Iyar. E por isso as pessoas viajam para aquela região e é próximo de Lagba Omer. Então você já visita o Rabiúda Barilay, visita o Rabiúda Barilay e você também está próximo de Lagba Omer. As pessoas visitam também o Rabiúda Barilay. Vários sábios pediram para serem enterrados lá perto. Existe o túmulo do Rav Cuspede, o Tana, do Rabiúda Saragossi, do Rabiúda Membroca, do Rabiúda Itzakalavan, etc. Como esse é um local muito sagrado. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando se libertaram os campos de concentração, se viu várias coisas que aconteceram nesses campos. E uma das coisas, quando os judeus iam para a câmara de gás e depois os corpos deles eram queimados, os alemães, os nazistas, fizeram uma maneira de aproveitar a carne das pessoas que tinham sido executadas nas câmaras de gás. E da carne, da gordura das pessoas, eles fizeram sabão. E esse sabão é feito da gordura corporal dos iudim que morreram nos campos de concentração. E num determinado local, eles encontraram vários pedacinhos desses sabãos, que eram resultado do corpo de pessoas que morreram por ser judeus. E eles perguntaram, o que que a gente faz com isso? O que que a gente faz com esse sabão que foi feito do corpo de pessoas que tinham morrido nas câmaras de gás? E a resposta foi levar para o túmulo do Rabiúda Barilai. Esse sabão, feito da gordura corporal das pessoas que morreram nos campos de concentração, foram levados para a caverna junto com o Rabiúda Barilai. E a resposta foi levada para o que a gente faz com isso. E a resposta foi levada para o que a gente faz com isso.